E aí, olá Você me esperava, né Prazer, sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Posso escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Será que rola Sem final O que me diz Só ser feliz So you can keep me Love can hurt sometimes But it's the only thing that I know And when it gets high You know we're kicking hard sometimes It is the only thing that makes us feel alive We keep this love in a photograph We make these memories for ourselves When your eyes were never closing Hearts were never broken Times were ever frozen E eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só eu E eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe Eu sempre dou um jeito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ready for me to come home